É, não quero tomar muito tempo da festa não, vocês podem ficar tranquilos, essa festa é maravilhosa. Eu só vou dar uma palavrinha aqui em homenagem ao meu pai. É porque... foda, né? Eu espero que eu não fique lendo e o discurso fique meio de uma Rousseff, assim, olhando e olhando e tal, mas vamos embora. Bom, quando a minha irmã falou que ia cantar na festa, ia fazer um álbum lindo pro meu pai, eu pensei, puta que pariu, ferrou. Como é que eu posso fazer uma homenagem pros 60 anos desse cara tão bacana que me deu tanto nessa vida? Afinal, pra Laura é fácil, né? Criativa, talento pra fazer álbum, porta-retrato e ainda canta pra caralho. Parênteses, não me peça pra cantar, que se eu começar a cantar aqui, meu irmão, vai todo mundo embora. Mas, voltando ao assunto, se eu fosse fazer o caminho que as coisas que eu tenho talento, eu ia ter que ficar debatendo política e economia com vocês. Não ia dar muito certo, sai não. Além do que, se eu quisesse fazer equação matemática no quadro, também, pô, todo mundo ia ficar entediado. E meu pai merece uma coisa melhor, uma coisa mais inspiradora. Ah, eu decidi fazer um discurso. É, esse discurso aqui, agora. Queria eu saber fazer um stand-up comedy imitando ele. Vocês iam chorar de rir, mas não, infelizmente eu nasci sem esse talento também. Pra falar a verdade, eu não tenho nem talento pra discurso, mas vou dar meu melhor aqui. Esse deve ser o meu primeiro discurso pra pessoas assim tão bacanas e tão, um público tão grande. Tá dando até aquela fria. Mas chega de falar de mim, da Laura, etc e tal, porque o motivo da interrupção dessa festa é pra falar dele. Luiz Fernando Campos Ramos Marca. Filho do Theo, da Marilu, irmão da Luciano e da Mônica. E deve ser o amigo, primo, tio, ex-marido, namorado. Qualquer coisa de vocês. Se vocês estão aqui, vocês parecem que tá aqui, né? Bom, rapaz, reunir muita gente assim é admirável. Como eu tô indo embora do Brasil em fevereiro, e os próximos aniversários dele eu vou estar onde, Eu acho que eu vou começar a vestir umas coisas que nem todo mundo sabe, mas são muito curiosas. Primeira curiosidade. Até meus 7 anos de idade eu chamava meu pai de Nando. É, pois é, curioso, né? Mas eu acho que desde cedo eu já tinha muito respeito pelo coroa. E digo mais, eu imagino que eles já passavam pra mim todo esse centro de responsabilidade e de trabalho duro. Provavelmente eu pensava que ele merecia muito respeito, que só dava pra chamar ele de Nando. Sei lá. Ou então só convivia tanto com a minha mãe que ela chamava ele de Nando e eu chamava ele de Nando de tabela. Bom, não importa, não lembro, já passaram 21 carnavais disso aí e já foi cerveja pra caramba pra dentro. Mas, falando sério agora, ele me inspira muito. Toda vez que eu tô na merda, preciso dar aquele gás a mais, eu penso em quem? No meu pai. Nas longas horas de trabalho e todos os esforços que ele já fez pela nossa família. Um belo dia eu esqueci de ele chamar ele de pai e hoje eu chamo ele de coroa. Apesar que fisicamente ele parece mais com meu irmão do que qualquer outra coisa. Segunda curiosidade. Meu pai anda de chinelo em casa e às vezes de sapato. O importante é que ele não anda descalço. Engraçado, né? Vai entender. Terceira e última curiosidade. Desde que ele nasceu, ele acorda cedo todo dia lá pras 5 da manhã. Sem uma rotina depois que é muito Nando. Mas o mais engraçado é que se alguma homem vira pra ele e fala Pô, professor, tô cansadão, não tô sem tempo pra estudar pra prova, trabalhando muito. Mi, 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 mi. Ele só vira e fala Meu rapaz, que horas você acordou hoje, hein? Provavelmente o cara vai abaixar a cabeça e vai parar de reclamar. Na hora. Eu e meu pai somos bem diferentes em algumas coisas e bem parecidos em outras. E como eu tô indo embora de novo, eu tô tendo esse espaço pra fazer essa homenagem. Eu vou listar outras qualidades que eu vou fechar na mala na hora de viajar. Eu já mencionei a canção de trabalho dura e eu acho que ninguém tem muita dúvida disso. Outra coisa bacana é seu amor pelos filhos e pela família. Apesar dele sempre fazer um discurso pra quem quer ter filho que Filho vão mudar a sua vida, você nunca mais vai ter tranquilidade depois que eu nascer. Já vai lá ser o sábado à noite e todo aquele blá 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 que vocês já escutaram. Meu pai tem um tratamento maravilhoso com crianças. Eu acho que o João pode contar isso muito bem pra gente. O João é o filho da Teve. Por último, sua principal qualidade é a sua didática. Isso é meio óbvio pela sua carreira, por tudo que foi constado, Pela sua facilidade de simplificar coisas tão complicadas. Eu acho que eu sou a prova viva disso. No primeiro ano do colégio, ele quebrou uma colher Quando eu fiquei em recuperação em literatura, física e história. Eu nunca tinha ficado em recuperação antes. Tirei cinco e ele quebrou essa colher. Mas o mais bacana disso tudo Não foi ter perdido a viagem pra Ita, que é o lugar que eu nasci. O mais legal é que eu posso falar com propriedade agora, que quando ele para pra dar aula, os olhos dele brilham, o coração dele bate forte. Não importa o que tá acontecendo em volta. A concentração do meu pai é totalmente voltada pras mentes ouvintes serem engrandecidas pelo conhecimento que só ele sabe transmitir como ninguém. Pra fechar essa singela homenagem, eu digo de antemão que eu vou ficar com saudade de você. De ter você pra me ajudar quando eu preciso. De poder debater com você todos os assuntos mais variáveis e ouvir a sua incrível visão. Nos seus 40 anos, nós comemoramos com queijos e vinhos na casa da minha avó, Marilu. Nos 50 anos, foi um festão na Germania. Agora nos 60, esse encontro que estamos presenciando, eu espero que todo mundo tenha o que esteja gostando. Eu vou dar uma dica aí pra todo mundo, galera. Anota no celular, anota o que tiver que ser. Reserva um espaço na agenda, porque a gente vai ter que comemorar os 70, 80, 90, até os 150 anos. Porque eu afirmo, vai ter festa sim. Agora vai começar algo muito maior, o Zai Vocal, o grupo Zai maravilhoso. Espero que todos vocês se divertam nessa noite maravilhosa, que só está começando já. Um beijo grande.